Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje na Renova em Cristo com mais um super evento, conexão. Está participando hoje do culto das crianças. Está sensacional. Veja só um pouquinho. Está sensacional. Veja só um pouquinho. Precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha. Com a água da salvação. Meu coração é uma casinha. E o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz. Pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha. E é Jesus. Janela, janelinha. Porta e campainha. Eu sou uma casinha. E Jesus mora em mim. Piso e telhado. Paredes no quadrado. Eu sou uma casinha. E Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. É, eu te dou. Te dou. Te dou. Te dou. Meu coração é uma casinha. É, que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha. Com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão Está firme sobre a rocha que é Jesus Janela, janelinha, porta e campainha Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Piso e telhado, paredes no quadrado Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Lá, 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 lá De bom Tem alguém morando aí nessa casa É Jesus que mora em mim Janela, janelinha, porta e campainha Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Piso e telhado, paredes no quadrado Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Janela, janelinha, porta e campainha Janela, janelinha, porta e campainha Bem-vindo ao nosso programa Conexão Gospel aqui pela Ourinhos FM Hoje estou aqui na Igreja Renova em Cristo Em mais um evento especial Culto das Crianças Eu estou aqui com a líder Organizadora do projeto A Escolinha das Crianças Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Como está sendo o trabalho com as crianças Aqui na Renova? Então, aqui na Renova em Cristo Nós temos a escola bíblica Com as crianças Todo sábado, às 10 da manhã Na minha casa É um estudo referente à palavra de Deus Nós estamos atualmente estudando a história de José De uma forma bem clara, bem simples Para que as crianças possam entender Aprender essa história e tirar exemplos da vida delas Conforme vai passando os dias que eu vou estudando com elas Elas vêm me contar de sonhos que elas tiveram Que o pai sonhou com alguma coisa, sabe? Então, isso enche o coração de alegria, né? Elas estão com muita fé Até tem uma criança que ela orou pelo pai Pelo pai dela, né? Que estava numa situação difícil E ela contou pra gente Que Deus fez um milagre na vida do pai dela, né? Durante esses dias que nós temos passado juntos Então, a minha alegria hoje é imensa Esse culto maravilhoso, né? Com esse trabalho que eu estou fazendo com as crianças Isso está sendo, assim, mais bênção pra mim do que pra eles Eu só tenho a agradecer a Deus Por Ele me dar essa oportunidade, né? Nós passamos um momento tão difícil na pandemia A gente ficou separados, né? Até hoje ainda a gente não pode estar abraçando ainda Mas já podemos pelo menos nos reunir, né? E tem sido muito importante pras crianças Eu vejo como fez falta pra elas, né? Como fez falta um ensino da palavra, né? Como elas gostam de estar junto, falando Aprendendo a palavra de Deus, né? E nesse projeto do Dia das Crianças, né? Tivemos hoje, né? O culto das crianças, né? E os pais presentes Participando desse evento tão maravilhoso, né? E o que vem por aí, né? Que eu estou sabendo E vem aí o Dia das Crianças E vocês prepararam uma grande apresentação, né? Sim, no Dia das Crianças Nós vamos ter aqui um culto maravilhoso Pra honra e glória de Jesus, né? Nós vamos fazer um culto com as crianças Com apresentação de dança Bonecos, fantoches, né? E vai ser, assim, maravilhoso mesmo A gente está com uma grande expectativa a esse respeito E a gente pôde ver também Que as crianças hoje se interagiram bastante Hoje com as apresentações E também com as oportunidades E também com a Palavra de Deus Sim, eles vão surpreender Porque a gente está ensaiando Eu estou incentivando muito eles A ler a Bíblia A ter oportunidade Aceitar a oportunidade Ensaiar um louvor Cantar cada um do seu jeito Ler a Bíblia do seu jeito, né? Orar do seu jeito Orar a Deus Conforme nós estamos conversando Assim nós oramos a Deus Para ter intimidade com Deus É assim que eu estou passando para eles Em nome de Jesus A gente vai ver Uma grande maravilha aqui nessa igreja Glória a Deus Você está acompanhando o nosso programa Conexão Através da Aurílios FM? É o que você fala para os pais Você gosta de fazer um convite para eles? Sim Eu convido os pais A estar trazendo os filhos Para a escola bíblica Para eles estarem aprendendo a Palavra de Deus Tendo aqui um incentivo A cantar, louvar o Senhor Desenvolver os seus dons Eu gosto muito Eu sempre falo para as crianças Aprender um instrumento Tocar um instrumento Isso é uma coisa que futuramente Traz assim Muito enriquecimento Na vida Hoje eles não entendem, né? Mas futuramente Vai ser algo assim Para a vida deles Algo maravilhoso E ninguém vai poder tirar deles O conhecimento Ninguém tira O ladrão pode roubar dinheiro Rouba tudo Mas o que você aprendeu Ninguém rouba E isso nós tentamos ensinar para eles E eu convido os pais Incentivo seu filho A vir aos cultos A vir a ensaios A vir ao estudo bíblico Porque às vezes a gente acha assim Que o culto da criança É só para pular Para se divertir E para comer um doce no final E não é assim Deus ele vai agir no culto Nos cultos das crianças Ele vai batizar com o Espírito Santo Vai usar essas crianças Vai levantar pregadores Cantores aqui Né? É assim a nossa oração O nosso desejo E para isso que a gente vai trabalhar Né? Para o agir de Deus Ser real E realmente Impactar a vida das crianças Aqui da Renova em Cristo Amém Falei com a Líder Joyce Aqui da Renova em Cristo A gente vai dar uma palavrinha Com o pastor Antônio Carlos Diretamente da Ourinhos FM Eu falo com o pastor Antônio Carlos Da Renova em Cristo E pastor Que festa maravilhosa Culto das crianças Glória a Deus Glória a Deus Verdade Jack Noaiuto Da Crisão Gospel Sou muito honrado a Deus Por hoje Poder ver o que Deus está fazendo Né? Por meio das crianças É um poderoso culto das crianças Honroso Com fantoche Com a brincadeira É importante nós pensarmos nas crianças Né? Essa é a vontade de Deus Ele disse Deixar e vir a mil pequeninos Porque delas é o reino dos céus Amém Glória a Deus Vem aí o dia das crianças Esse projeto já está assinado embaixo Né? Dia 12 de outubro Já quero agradecer A toda a mobilização Né? Dos irmãos Renova Pra que esse dia Seja um dia Mais de que especial Pra nossas crianças Já convidar as crianças Também aqui do bairro Vila Musa Coab São José Nessa região aqui Né? Da igreja Renova em Cristo Que está no No bairro Vila Odilon Vai estar com a gente Traga seus filhos Que a 12 de outubro A igreja vai estar Promovendo aí Um dia especial Pra essas crianças Será um dia Inesquecível Debaixo de céus Amém Para os pais Que estão em casa Costuma Viajar pra outros cantos Às vezes não traz O filho na igreja O que o senhor tem Pra falar pra esses pais? Olha Na verdade Nós estamos vivendo Uma época Bastante difícil Né? Trazer as crianças Pra igreja Não é mais um Um plano É um propósito de Deus Né? Quero dizer aos pais Se esforce Pra colocar Teus filhos No caminho Que possa garantir O futuro dele Trazer o filho Hoje à igreja É preparar eles Pra um futuro Diferente Do que nós estamos vivendo Hoje Nós estamos vivendo Em uma fase Muito difícil Né? Né? O pai do cavilhos Hoje está muito difícil Então Quando você traz O seu filho Pra igreja Você está Dizendo pro teu filho Olha Esse é o propósito Esse é o caminho Essa é a garantia De um futuro melhor O nome desse futuro Jesus Cristo Então traga o teu filho Traga o teu filho Pra igreja Faça um esforço adicional É porque Você vai ver Que será bom E agradável Trazer todos Pra casa do pai Amém? Glória a Deus Acabamos de falar Com o pastor Antônio Carlos A gente da Renova em Cristo E já passa aqui Pra você Cuidar você Vai estar Participando Nós temos culto Na quinta-feira Às 19h30 Sábado Também tem culto O culto de jovens Hoje tivemos O culto das crianças Especial Da Renova em Cristo Pra você E também Culto da família Aos domingos Um endereço aqui É na rua Francisco No Zivelo Número 24 Vila Odilon Estou esperando por você Traga seus amigos Traga sua família Eu creio que Deus vai fazer Uma grande obra Uma grande bênção Um grande remoto Vem pra cá Dorar o Senhor Vai ser tremendo Bem Nós te esperamos A família Renova em Cristo Está de braços abertos Pra você que está Precisando se encontrar Deus tem Uma palavra pra você Nós abençoe A paz do Senhor Até a próxima